Olá! Quem se preocupa com nutrição e bem-estar sabe que a Herbalife nasceu com o compromisso de mudar a vida das pessoas. E é isso que a empresa tem feito ao longo de mais de 30 anos de história. Além de promover, através de seus produtos, uma nutrição equilibrada, um estilo de vida saudável e ativo, de patrocinar atletas, mais de 100 equipes e eventos no mundo todo, a Herbalife representa uma oportunidade de negócios desde que foi criada em 1980. Ao fundar a Herbalife em Los Angeles, na Califórnia, o americano Mark Hughes reescreveu a história das vendas diretas. Uma pessoa com perfil mais empreendedor, mas sem recursos para abrir o próprio negócio, podia se tornar um distribuidor independente dos produtos da empresa. Desde então, o modelo de negócio adotado pela Herbalife tem se mostrado um modelo transparente e consagrado. Não é à toa que o mercado de vendas diretas está entre os três maiores do mundo.